Já faz muitos anos que o município não realiza esses leilões desses bens dessas sucatas e é a forma de a gente estar descartando de forma legal esse patrimônio. Então foi feito todo um processo listatório com essa equipe de leilões, com os leiloeiros e foi publicado e agora está marcado para o dia 10 de agosto, às 9 horas. É um leilão que é presencial e online ao mesmo tempo. Então já está aí sendo divulgado, foram separados por lotes e convido a toda a população de alto lugar se tiver interesse de participar e estar arrematando esses bens. Vale lembrar que são mais de 23 lotes que estão divididos no folder, mas lembrando que são todos sucatas, né secretária? Isso, isso. A equipe veio, foi feito todos os lotes, organizados por lotes e são as sucatas. Não é nada vendido separado, é por lote fechado mesmo. Bom, Angelita, vale sempre lembrar que com esse dinheiro arrecadado, traz mais benefícios para a prefeitura podendo ser destinado para outro setor. Sim, sim, com certeza. Ele é um recurso próprio, ele vem aí para ser investido em outros bens, em outras coisas dentro do município. E lembrando também que com isso a gente consegue organizar as secretarias, né? Porque nós temos aí esse entulho de ferros, de equipamentos que não funcionam, mas são patrimônios. Então, a forma legal da gente conseguir o descarte é através do leilão. Então, esse foi o objetivo da gente, né, fazer que isso acontecesse. Eu acho que já tem mais de 10 anos que foi o último leilão que esteve no município. E isso a gente vai conseguir fazer uma limpeza também nos prédios públicos aí. Tem outros também equipamentos, né, que fazem parte desse leilão sem ser aqui da Secretaria de Obras. Sim, sim, o leilão, os lotes, tem veículos da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Administração, né, Secretaria de Obras. Temos aí, colocamos também o raio-x, né, lá do PA, né, nós instalamos o novo, né, nós vamos ficar com equipamento lá parado, até porque é um equipamento que pode ficar em qualquer lugar. Então, também já colocamos ele no leilão para daí ter esse descarte da forma correta. Os interessados, quem que deve procurar, como que funciona? Então, já está disponível, né, no site, os planfletos já estão aí para ser, estar na cidade. E aí pode entrar na página, né, da equipe do leilão e no site da Prefeitura, né. Então, lá tem as fotos dos lotes, tudo certinho, dos veículos, enfim.